Aô, os meninos começando aí mais um Vida Rústica Pra você que não me conhece, meu nome é Matheus Braga, competidor em touros E pra você que já conhece, já seja muito bem-vindo de novo Os meninos, tô meio gaguejando aí, tô concentrado numa coisa aqui Que eu tenho um planejamento na minha cabeça, que eu tenho que fechar esse gado aí Poder dar uma vacina numa bezerra ali, rapaz Bom, pra você que não conhece o canal, esse aqui é o Vida Rústica E o Vida Rústica fala sobre rodeio, fala ali da campeira, tudo que é A vida bruta, sertaneja, a vida, de fato, Vida Rústica, né, o nome Já fala tudo E eu tô concentrado nesse trem aqui, rapaz, eu tenho que buscar um gado ali E eu não sei não, tem umas vacas ali que parece que tem vontade de negar, vamos ver Tentar trazer os 100% junto Olha lá, já tá querendo negar já E lá sai essa bezerra no meio do passo, não vai rolar, rapaz Essa bezerra, ela tem uma raiva de curral Nunca vi Bom, vou tentar mudar a estratégia, porque eu já vi que se eu for lá tocar lá Se eu for lá tentar tocar esse gado pro curral, não vai rolar Já percebi isso aí, já Ainda mais que tem uma veiaca lá no meio Olha lá Moço, eu só cheguei no passo e os bichos já estão correndo de... Pro outro lado, imagina Ah, rapaz Que eu tivesse de cavalo aqui, eu fechava, garantia Mas eu não garanto nada não, rapaz Vamos ver Tem que ir lá, rapaz E tem que tentar tocar esse gado lá pro curral O curral é lá, ó Quem é antigo no canal aqui já conhece já Mais ou menos a logística que eu tô tendo que fazer Vamos ver se o 100% tá madrinho, mas o 100% tá muito manso Ele tá... Como é que eu... Olha lá as vacas correndo ao contrário, ó Ei, vacada, velho Ah, eu vou ter que pôr um coxo aqui, rapaz Agora complicou o meu lado, hein E ó, 100% Ei, 100% Quem te viu, quem te vê Ah, eu vou mudar a logística Vou Ixi Ô, seu vô Tentar fechar eles lá pra cima, ó Tá doido, rapaz Não pode acontecer isso, não, moço Tinha que fazer E pra eu laçar essa bezerra agora aqui no meio do passo Como é que eu laço? Não laça, rapaz Não laça, pé Não chega nem perto das vacas Como é que vai laçar a bezerra? Ei, meu pai amado Vamos falar pra você Tá do Nelore, hein Gosta, hein Gosta, hein, crente Nunca vi Olha lá, ó, correndo lá, ó Olha lá Ei, mãe, olha Até o boi que é manso tá indo Embora Ai, meu pai Tá bom, não pode Pelo menos eu tenho boi pra poder reclamar do boi, né Duro que quem tem vontade de ter, não tem Mas é isso Tem que fechar esse gado E aí, rapaz Falar um negócio que fez E a bezerra tá Porque tá com curso, rapaz Ontem à noite fiz uma aplicação De medicamento Tava eu e minha namorada ali Eu e a Camila Mexendo lá no gado lá Minha parceira E aí conseguimos fazer a aplicação, sabe Mas, rapaz É 3 a 7 dias de tratamento contínuo Todo dia E agora aconteceu isso aí Vamos ver Eles tão beirando a cerca ali E das vezes eu consigo jogar pro alto 100% Vamos ver se o 100% me dá orgulho E tem linha de pipa nos bezerros Vamos ver se ele vai embora lá pro curral Acho que agora vai, hein Pra cá 100% indo lá E as vacas Deu seta pra cá E veio Falar um trem pra você, hein, rapaz Tem dia que o gado Amanhece pra testar a gente Bom, vou pegar um balde de ração E tentar chamar Tem umas novilhas ali Juntas Às vezes as novilhas Tá mais mansa Que eu vou falar pra vocês As novilhas É acostumada no coxo Mas as vacas não tá As vacas é o terceiro dia Delas aqui no pasto E quem mexe com o Nelore sabe Fica pelo menos uma semana ruim de mexer E é uma semana de confusão Vamos ver que eu consigo Alinhar com essas Brancas Eu acho que agora vai Aquela chifruda Não Não resolveu fazer anarquia Ah, olha ela fazendo anarquia já Bom, 100% em forma Vai ficar, né Porque correndo desse tanto aí Pode fechar o boi na arena E pô, pra não pular Olha lá Testar o 100% aí Essa semana Vamos ver O dia que ele parar de graça Pai do céu Você tá doido, hein Vou falar um negócio pra vocês Eu não vou ficar correndo Atrás de boi sofrendo não A pé Eu vou correr aí A tarde inteira Atrás desses boi E não vai virar nada Eu vou chamar eles No coxo Vamos ver Às vezes a mansinha vem Aí já vem as outras Já Tem que ser malandro Tem que ser esperto Vamos ver Porque esse 100% aí Ele é meio Complicado, hein Rapaz, sabe o que eu não me conformo? Que a gente amansa o bicho Pra poder ir pro curral Deixa tudo mansinho, sabe Bonitinho pra vir no coxo Todo dia Aí você põe um animal novo Às vezes ele estraga os bons Ei, rapaz Meu fico é doido Tô aqui com o balde de ração Aqui, ó O sal Vamos ver Que eles vêm pra cá Vamos ver que eles vêm no chamado Se não vier, companheiro Hum, essa bezerra Não vai ter nem como fechar hoje Duro Fazer o que, né? Tem que se conformar Nem todo dia É dia como a gente quer Que seja o dia Rapaz, sabe quem que tá sendo O problema aqui? A chifrudinha Que é mãe da bezerra Que eu tenho que dar vacina Pra vocês terem uma ideia Rapaz do céu Olha, moço Eu tô ficando doido Ah, Braga Por que você soltou pra ir? Eu não soltei Ela escapou aqui pra baixo Ontem à noite Fui mexer com elas Elas escapou Dura isso Vai, fiota Vambora, vai Vai junto do bando Vai No viota bonito Bom, pra vocês terem uma ideia As vacas voltou correndo tudo E 100% ficou lá Deixa eu tocar o bui Pra trás da casa É isso, menino Boa, rapaz Você só me dá orgulho Vou deixar essa porteira aberta E vou tocar ele lá É, é, é É, é É, é É boi Aí eu ponho uma ração no coxo pra ele Ele come um pouquinho de ração Depois ele chama as vacas Aí todo mundo volta pra cá Entendeu? Olha lá Ele já sabe já É boi, velho Só dá orgulho Só, hein Olha pra lá, por cento, velho Pô, maluco Sal E ração Um pouquinho de ração só, tá? 100% Só de prêmio Beleza, boi? E vai voltar pras arenas, viu? Logo, logo Eu vou fechar outra entrada lá pra arena Lá, 100% Pra você não ficar levando elas Tomarem água lá no curral Aí você toma água aqui Tá bom? 100% Aí você traz elas aqui pra tomar água Aí quando for, tiver todo mundo aqui Eu pego e fecho Sem novidade, sem problema nenhum E volta a rotina antiga E aí eu volto a dar remédio pra vizê Só que aquele corta curso que eu tô dando Não vai ser muito bom, não Vou ter que pegar um de dose única Alguma coisa que seja Alguma coisa desse tipo, sabe? O boizão já tá Procurando as namoradas dele Come aí, 100% Véi Come Vou deixar aberto ali pra você, tá? Fica tranquilo Esse boi aqui só me dá orgulho Cada dia mais Isso aí, menino Terminado o vídeo Vou ter que terminar o vídeo assim Vai ter jeito não As novia não colabora Fazer o que? Alas é outra cabeça, né? Fazer o que? Nem sempre o animal faz o que a gente manda Tamo junto Eu e 100% aqui, ó Pra deixar um abraço pra vocês Vídeo todo dia às 11h30 da manhã Se atrasar é porque a internet caiu Mas a rotina nossa aqui é vídeo Todo dia às 11h30 da manhã De segunda a segunda Tamo aí, ó Eu e 100% O boizão aqui Relíquia do rodeio Que só me dá orgulho, só Ei, boi, velho Chifrudo Maluqueiro Esse cê é doido Os meninos tamo junto Fica todo mundo com Deus Um abraço Fim de vídeo Tchau, mesmo